No cartão vermelho, o Rodrigo também falou e o Juca também fala agora, então devia parar tudo. Não, não tem nada pra ver uma coisa com a outra. É que no futebol, no caso do brasileiro, estão envolvidos equipes gaúchas, jogadores gaúchos, que vivem lá, que moram lá. Agora, se tiver um show, uma peça de teatro, aqui em São Paulo, no Rio, em qualquer parte do país, que não tem nenhum envolvimento com o Rio Grande do Sul, só tem a tristeza, o lamento, né? É diferente. É diferente. Muito bem. Mauro, faço a mesma pergunta que fiz pro Trajanho e pro Juca. Para ou não para? Bem, primeiro eu queria chamar a atenção, eu acho esse pedido, sugestão, sei lá o que, do Fufuca, né? O ministro do esporte. Isso, isso. É uma ação absolutamente populista, né? Porque ele deveria apresentar soluções, sugestões concretas sobre como o futebol e o esporte podem ajudar as pessoas. Eu acho que nessa hora, a gente tem que ser mais pragmático e menos emocional. As pessoas estão precisando de ajuda. Então, de que maneira o futebol pode ajudar? Já que estamos falando do futebol. De que forma ele pode ajudar? O que vale mais? O simbolismo de uma paralisação ou caminhões de mantimentos, de cobertores, de remédios e tudo aquilo que as pessoas precisam de material e de ajuda de profissionais que vão ajudar a tratar das pessoas, a recuperar quem está doente, quem está numa situação difícil e depois da reconstrução, né? O que será que uma pessoa que está sofrendo enormes dificuldades hoje no Rio Grande do Sul precisa mais? Alguém dizer para ela, olha, parou o Campeonato Brasileiro. Ou falar, olha, os times estão jogando e estão arrecadando milhões e com esses milhões vai chegar para você tudo o que você precisa nesse momento de urgência. Para você sair desse sufoco, dessa situação horrível. Eu acho que esse é o ponto. Eu penso dessa maneira. E é muito difícil falar sobre isso por conta dos canceladores, inclusive jornalistas do Rio Grande do Sul, já fui alvo de dois deles, que distorcem aquilo que a gente fala. Por isso é preciso ter muito cuidado e eu peço às pessoas que prestem atenção em tudo que nós estamos falando aqui. Ninguém está virando as costas para o povo do Rio Grande do Sul, ninguém está dizendo que não é preciso se preocupar com o povo do Rio Grande do Sul e sim discutindo qual é a melhor maneira. Porque eu vejo, inclusive, em algumas pessoas, uma preocupação muito mais com o futebol do que com a questão humanitária. Está muito claro para mim. Isso não é hora de pensar na situação esportiva de Grêmio Inter e Juventude. Isso resolve-se depois. Porque o prejuízo desses clubes, gente, é inevitável. Não tem jeito. Lamentavelmente. Não tem jeito. Aconteceu. Aliás, enquanto se discute a paralisação ou não do futebol, muita gente evita a discussão mais importante, alegando que não é hora para discutir isso. Por que não é hora para discutir, por exemplo, o tema da matéria da Folha de ontem? Leite, o governador Eduardo Leite, mudou quase 500 normas ambientais de 2019, especialistas criticam a gestão. A matéria importantíssima da Folha de ontem, do Jorge Abreu. E por que não refletir um pouquinho sobre a ótima coluna de Bernardo Melo Franco, ontem, no Globo, falando também sobre as decisões políticas, que tudo indica, segundo os especialistas, tem sim, como disse o Juca, peso nessa questão. É só a natureza ou a interferência humana, barra política, para chegar a esse ponto? Bem, lá fora, nós já tivemos vários exemplos que podem servir de reflexão. Como é que o futebol pode ajudar? Na minha opinião, eu estou falando isso há dias, mais ou menos na linha do que disse o Juca. Joga, arrecada o máximo, patrocinadores, torcedores dando doações, parte da renda. O Flamengo e o Palmeiras são tão ricos, não podem pegar um pedaço ou toda a renda de um jogo e doar para o povo gaúcho? Agora, quando as pessoas pedem só por razões humanitárias, eu questiono por que não pediram a paralisação do futebol em outras situações nas quais também tivemos tragédias, como há dois anos e pouco, no começo, março e fevereiro de 2022, 240 e poucos mortos em Petrópolis. Ah, mas Petrópolis não tem time na Série A. A questão é humanitária ou esportiva? Se for humanitária, tinha que parar também. Alguém pediu para parar o futebol? E em tantas outras questões, até Brubadinho e Mariana podem entrar nessa discussão. Não se trata de virar as costas, repito, para o povo gaúcho. Muito pelo contrário. Antes que algum cafajeste deturpe o que eu estou falando. Mas sim, pensar como o futebol pode ajudar. E pode ajudar sim. O simbolismo seria bonito e tudo mais, mas o que ele vai gerar? Como até o Rodrigo Matos escreveu ontem na rede social. Você vai parar os outros clubes? Os que têm dinheiro conseguem suportar algumas semanas sem jogar. Outros vão ter problemas econômicos. Esses clubes têm compromissos, pagam salário, têm funcionários. Será que vai trazer algo de realmente prático? Será? E a preocupação de parte dessas pessoas é realmente humanitária ou esportiva? Algumas delas eu tenho dúvidas, sinceramente, tenho. Porque estão prontas sempre para atacar quem não concorda com a paralisação. Porque acho que, como é o bom caso, a paralisação não vai trazer nada de prático para quem precisa de ajuda. No ano passado, nós tivemos na Turquia aquele terrível terremoto. Todo mundo vai se lembrar. A região do terremoto atingiu dois times da primeira divisão turca. Esses dois times saíram do campeonato porque não tinham condições de jogar. Perderam todos os jogos subsequentes na tabela por WO. E não foram rebaixados. Esse foi o acordo. Por quê? Porque o prejuízo que eles tiveram, esportivo e financeiro, era inevitável. Não tinha jeito. O Galatasaray foi campeão, seguiu o campeonato. Aqui, não sei qual vai ser o tamanho do prejuízo, mas infelizmente, eu lamento, mas infelizmente, o prejuízo dos times do Rio Grande do Sul é inevitável. Não tem como mudar. E isso não é minha responsabilidade. Não é responsabilidade de quem está sofrendo no Rio Grande do Sul, de nenhum de nós. Um pouco da natureza, fatalidade e talvez um pouco do homem. E a gente poderia discutir mais isso. Ocupar mais tempo discutindo essas questões. O agro, etc., do que ficar discutindo sobre paralisação de um campeonato de futebol. E outra coisa, por que só o futebol é alvo? Por que as outras modalidades não são atacadas dessa maneira? Pelo peso do futebol, ok. Mas isso resolve? Gente, para mim, essa discussão só desvia o foco do debate realmente importante. Que é na linha do que eu falei. Essa matéria da Folha é muito importante. Outras publicações aí pelo Brasil foram feitas por outros companheiros. E a coluna do Bernardo Melo Franco conta excelente. Todos deveriam ler. Acho eu. Outros exemplos. Aí não é um desastre natural. Mas, por exemplo, o conflito Hamas-Israel. Maccabi Haifa e Maccabi Tel Aviv foram jogar na Hungria competições da UEFA nessa temporada. Não tem como jogar em Israel. O Shakhtar Donetsk, ele é itinerante há uma década. Desde que a Crimea foi invadida pela Rússia. E pela proximidade com Donetsk, cidade ucraniana, eles tiveram que sair. E depois veio a invasão da Rússia à Ucrânia. Então, é um time itinerante. Deixou de ser Shakhtar Donetsk. É só Shakhtar. Porque não está mais lá há muito tempo. Há uma década. Situações assim acontecem, gente. Aconteceu, inclusive, aqui no futebol sul-americano, uma situação por conta da Covid. Situações esportivas, eu estou dizendo, tá, gente? De quem tem que perder o bando de campo, mudar para outra cidade. Isso acontece. Aconteceu, por exemplo, em 2021. Curiosamente, envolvendo um time do Rio Grande do Sul, o Grêmio, na fase preliminar da Libertadores, o Independiente Del Valle não podia jogar em Quito. Porque o governo do Equador proibiu a entrada de estrangeiros no país naquele momento. Por conta da pandemia do novo coronavírus. Ok. Onde foi que o Del Valle mandou seu confronto na fase preliminar da Libertadores contra o Grêmio? Em Assunção, no Paraguai. Mas os dois jogos não foram lá. O Grêmio jogou a segunda em casa. Porque não era problema do Grêmio, não era problema do Equatoriano. Não é isso? Por que não jogaram os dois jogos em Assunção? Em solidariedade aos equatorianos, que não tinham opção. O governo proibiu, porque a situação do Equador era muito ruim naquela época. A gente pode lembrar disso. Então, eu acho que a discussão deveria ser mais objetiva, buscando soluções, maneiras de ajudar as pessoas. E eu não vejo como isso vai ajudar. Vai ser só um simbolismo, que pode trazer efeitos colaterais ruins para outros clubes. E não é questão do negócio, do business, não. A questão que eu falo é do dinheiro que os clubes precisam para pagar suas contas, pagar salário dos funcionários. E uma paralisação vai trazer o que para esses clubes? Problemas. E como eles poderão ajudar os clubes gaúchos e o povo gaúcho se eles estão tendo problemas financeiros, eventualmente, derivados da paralisação do futebol? É isso. Eu não vejo disso um remédio. É só uma coisa simbólica. E quando eu critico o governo, o ministro, que é do governo, de uma ala política, também levanto aqui a atenção para as discussões sobre o governador gaúcho, que é de outra ala política. São quase extremos aí, de certa forma. Então, a questão está acima de preferências políticas ou de ideais políticos e tudo mais. Não estou discutindo as minhas preferências políticas, os de A, B ou C. E sim, os políticos e como eles conseguem ficar fora do eixo da discussão em alguns momentos com essa grande cortina de fumaça favorável a eles, com a discussão da paralisação do futebol. Eu preferiria discutir a matéria da Folha e a coluna do Bernardo Melo Franco de ontem, no Jornal Globo, que mostram bem a gravidade do problema e de que maneira as pessoas têm que se preocupar com as decisões dos políticos em questões importantes que são relegadas a um plano secundário e que afetam demais a vida do brasileiro, a vida das pessoas. É, ótimo, Mauro. Está aí o recado, é muito interessante. Eu só quero colocar aqui, eu entendo a posição do Mauro, mas quero dizer o seguinte, não é a nossa discussão, aqui é um programa de futebol, não é? Não é que a pessoa, a pergunta que fala em relação à paralisação do campeonato brasileiro, é se você é a favor ou conta que você não tem uma preocupação humanitária, que não leia o artigo do Bernardo, do Chico Sá, do sei lá de quem, que você não se preocupa com os problemas que estão lá. É que a discussão aqui é levada para paralisação no futebol. Isso que eu quero dizer. Agora, se não é o fato de você ser a favor da paralisação, que você é um sujeito que não se preocupa com o lado humanitário da questão. Isso vai deixar só esse registro. Trajano, eu nem estou dizendo isso, pelo contrário, eu estou dizendo que as pessoas estão tentando dizer que quem não concorda com a paralisação, que é o meu caso, porque eu já coloquei aqui porquê, elas estão tentando me cancelar da rede social. Teve um jornalista do Rio Grande do Sul que distorceu tudo que eu falei e eu escrevi e jogou lá para a claque dele, como se eu estivesse dizendo que não importa. Eu jamais falei isso. Nunca falei isso. Porque é um ato de covardia. E aí o cara se esconde nas ações que ele está... Ah, que eu fui levar uma van. Eu perguntei para ele, por que você não parou para pensar que o futebol pode mandar tantas e tantas vans como a sua para ajudar as pessoas que estão precisando? Porque é muito conveniente. Então, eu acho que não é o seu caso, obviamente, não é o caso do Juca, não é o caso de nenhum de nós aqui. Mas tem gente que parece estar mais preocupada com a questão esportiva e foge da discussão política, que pode ser travada aqui ou em outro espaço. Fogem, fogem. Aí discutem isso. Por quê? Qual a preocupação? É humanitária ou é com futebol? É com Grêmio ou com Inter? Gente, não tem jeito, infelizmente. Não tem jeito. Então não vai ter mais campeonato. E aí vamos lidar, como escreveu o Rodrigo Matos, com as consequências econômicas que vão afetar clubes de futebol, que tem funcionário, que tem que pagar família e tudo mais. Esse é o ponto. E nem esse Fufuca, que é ministro do Esporte, ele está a reboque das pessoas que pensam em paralisação com preocupação humanitária. A situação do Fufuca é se aproveitar de uma situação, ele que entrou de paraquedas no Ministério do Esporte, no lugar da Ana Mousa, e esse Fufuca está a reboque da situação. Então... ... ...